Primeiramente, agradecer a confiança do professor Abel, da comissão dele, dos meus companheiros e da torcida também, que mesmo também numa fase ruim que eu tive, continuou apoiando e agora voltou na fase boa, a jogar bem. Isso também é fruto dos treinos, dos treinamentos, treinando, jogando bem. E aos poucos a gente vai ganhando mais confiança, maturidade para as próximas partidas que vêm. E acho que os gols, as assistências, decorrer do trabalho no dia a dia, dos jogos e do tanto da confiança que você tem do elenco e da comissão e da torcida. É um clássico que, claro, não só a gente, como a torcida queria. E tivemos a oportunidade para sair vitorioso, mas sabemos do Havaí, enquanto vai ser difícil, vai ser nossa casa. Espero que a torcida nos apoie e a gente vai entrar com força total para poder ganhar o jogo e ampliar na liderança.